Música Boa noite. No desespero de permanecer no poder o ditador do Egito, Rosny Mubarak anuncia uma série de medidas para tentar acalmar a população que exige a sua renúncia. Nomeia um vice-presidente, convoca um novo primeiro-ministro e promete eleições parlamentares para o final do ano. Mas depois de 30 anos ouvindo a mesma conversa, o povo sabe que nada vai mudar se Mubarak permanecer onde está. Hoje foi o dia mais violento das manifestações no Egito, com dezenas de mortos. Vamos agora ao resumo de outras notícias deste sábado. Manifestantes egípcios voltam a desafiar o toque de recolher e sobem nos tanques para mostrar que nada mais os intimida. Prédio de 30 andares desabe em Belém, no Pará, e 20 pessoas podem estar soterradas. Juristas estudam mudanças no código de defesa do consumidor para proteger os chamados superendividados. São Roque, no interior paulista, transforma os vinhedos em atração turística e faz o visitante participar da colheita. Ai, é a coisa mais maravilhosa do mundo a fazer isso. Eu acho que eu vou mudar meu trabalho. A brasileira Fabiana Müller começa bem 2011 e conquista a medalha de ouro na primeira prova da temporada do Salto com Vara. E nos Estados Unidos, uma manobra inédita no Campeonato Mundial de Esportes Radicais. Os trabalhadores que conseguiram uma vaga temporária durante o Natal estão comemorando. Um levantamento revelou que um terço dos temporários foi efetivado. A maior parte no comércio. Sábado e o comércio popular da rua 25 de Março, em São Paulo, ferve. Carrafinha do verão na promoção, vai ser uma aqui na loja. Em uma das lojas, a vendedora Iriane não perde tempo. Ela fala do produto e ajuda a consumidora a achar o que procura. Esse é um 46. É um 45, 45, 45. Maria do Carmo gostou da abordagem. Bem atenciosa, prestativa. Iriane faz parte de um grupo que desde 2006 não era tão valorizado no mercado de trabalho. Ela está entre os 30% dos jovens que conseguiram o primeiro emprego como temporário e, em seguida, foram efetivados no comércio. É o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário. Uma vitória para quem deixou a família no interior da Bahia e, em três dias na cidade grande, conseguiu uma vaga. Foram quatro meninas chamadas na mesma época e eu fui a primeira a ser efetivada. Quando eu falei para a minha mãe que eu fui registrada, então, muito feliz, né? Primeira vez. Ser efetivado no trabalho é mesmo uma grande conquista, mas mais importante do que isso é conseguir se manter na vaga e, por que não, crescer dentro da empresa. Por isso, é importante seguir as dicas de quem já chegou lá. Ricardo começou como temporário e hoje é gerente. Você tem que esforçar bastante, correr atrás, pontualidade, esforço, comprometimento. Essas são as regras básicas para chegar em um cargo de gerência. E vestir a camisa da empresa. O resultado das contratações no Natal de 2010 é animador. Em todo o país foram assinados 140 mil contratos temporários. Desses, 39 mil foram estendidos por tempo indeterminado. A maior parte das contratações foi feita pelo comércio, que geraram 98 mil vagas temporárias. Esse economista diz que, apesar de lento, o crescimento deve continuar em 2011. 2011 vai ser um ano bom, embora não tão bom como foi em 2010, mas deve continuar crescendo o emprego, o que é importante para sustentar o mercado. E as vendas do varejo também devem continuar crescendo em um percentual de 6% a 8%, o que é um resultado muito bom, principalmente depois de um ano excepcional, como foi em 2010. Iriane sabe como aproveitar essa boa maré. Ah, uma supervisora, um gerente. Mas não, eu quero ser uma boa vendedora. Não importa, tipo assim, eu quero ser uma boa vendedora. Quero que os clientes sintam a minha falta. Para mim já está ótimo. A revolta popular no Egito, mais de 80 pessoas já morreram, desde que os confrontos entre manifestantes e tropas do governo começaram, há cinco dias. Mais de duas mil pessoas ficaram feridas. Hoje, numa manobra política para tentar se manter no poder, o presidente do Egito, Rosny Mubarak, nomeou um vice-presidente e anunciou eleições. As ruas das principais cidades do Egito foram tomadas pelos manifestantes que pedem a volta da democracia. Do alto dos tanques, os militares pediam para que a população ficasse em casa e obedecesse ao toque de recolher. Essa imagem traduz o tamanho da mobilização popular, apesar do governo ter cortado a comunicação telefônica e os serviços de internet. Hoje, em algumas regiões, os telefones voltaram a funcionar. Sob prisão domiciliar, depois de retornar ao país, o Prêmio Nobel da Paz de 2005, diplomata Mohamed Baradei, disse em entrevista por telefone que vai lutar até que chegue ao fim o regime ditatorial de Rosny Mubarak. Os manifestantes saquearam lojas e tentaram incendiar a sede do Banco Central egípcio. O Museu Arqueológico do Cairo informou que foi invadido e que múmias faraônicas foram danificadas. A TV estatal mostrou Omar Suleiman ao lado do ditador Mubarak. Suleiman vai ocupar o cargo de vice-presidente vago, desde que Mubarak assumiu o poder há 30 anos. Em outro ato para sinalizar mudança, foi conduzido ao cargo de primeiro-ministro, o general Ahmed Shafiq, que terá a missão de formar um novo governo. Ontem, o ditador Mubarak falou pela primeira vez desde que o levante popular começou. Ele pediu a renúncia de todos os ministros e prometeu eleições livres em setembro, mas deixou claro que não pretende renunciar. A cidade de Alexandria, às margens do Mediterrâneo, é palco dos protestos mais violentos desde o início das manifestações contra o regime ditatorial. Até agora, Alexandria é a cidade egípcia que registra o maior número de mortes no conflito, 25. Imagens divulgadas no início da noite mostram a intensidade dos protestos. Imagens divulgadas no início da noite. O que lhe deu? E ao longo de todo o dia, os protestos contra os regimes ditatoriais no mundo árabe se intensificaram. Na Jordânia, os manifestantes se reuniram em frente ao gabinete do primeiro-ministro na capital Amã para pedir sua renúncia. O premier é acusado de corrupção e nepotismo. A população também protesta contra as altas taxas de desemprego e o preço dos alimentos. No Iêmen, onde o desemprego chega a 40% da população, os manifestantes saíram às ruas para exigir mudanças e a renúncia do presidente Abdullah Saleh há mais de 30 anos no poder. Na Tunísia, onde o levante popular derrubou o presidente Ben Ali, as ruas da capital Tunis amanheceram mais tranquilas. Mas no início da noite, a polícia voltou a enfrentar manifestantes, que agora pedem a queda do primeiro-ministro, Mohamed Hanouche. Na Cisjordânia, em Israel, milhares de palestinos participaram do funeral de um jovem morto por colonos judeus. Um grupo atacou uma torre de vigilância do exército israelense, que respondeu com bombas de gás lacrimoshim. No Noticiário Nacional, um prédio em construção de 32 andares desabou na tarde de hoje em Belém. Pelo menos 10 pessoas podem estar soterradas. Casas vizinhas e dois prédios também podem ter tido a estrutura comprometida no acidente. O prédio de 34 andares era localizado na Travessa 3 de Maio, entre as avenidas Governador José Mauché e Magalhães Barata. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, 10 pessoas estariam no local fazendo a limpeza do prédio. Nós conseguimos subir aqui nesta casa e a gente tem noção de como mais ou menos tudo aconteceu. Olha só. Muito entulho, muito ferro. Os técnicos do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, nesse momento, trabalhando para a retirada de possíveis vítimas. E esse morador estava na hora em que tudo aconteceu. Como foi que isso aconteceu? Primeiro teve um estrondo, né? Aí o prédio balançou para frente. Quando já foi para trás, a base dele veio partindo, veio quebrando, quebrando, quebrando. E isso aí foi a poeira, só a poeira, poeira, tremendo tudo. É sinistro, sinistro. Quantos andares tinha, você sabe? Se eu não me engano, são 34 ou 35. A energia no local foi desligada. Agentes da Polícia Militar retiravam os moradores da área. Nesse momento, a Defesa Civil trabalha para a retirada dos moradores dos dois prédios localizados próximos ao desabamento. Evacuar as casas do entorno no sentido de evitar que a tragédia possa ser potencializada por uma nova tragédia. Segundo, fazer uma avaliação daquele prédio que está ali, das condições objetivas desse prédio. Inclusive, a avaliação feita até agora é que ele não oferece maior perigo, mas mesmo assim, nós já determinamos que ele seja escorado para que se evite um drama maior. São Paulo teve o mês de janeiro mais chuvoso desde que a medição dos índices pluviométricos começou a ser feita em 1943. O problema é que toda essa água cai e não tem para onde ir. Culpa do crescimento desordenado e sem planejamento. E a cidade que não consegue achar uma solução para a chuva também tem problemas com água limpa e pura de nascentes. O repórter Saulo Lopes foi conhecer uma delas. É aqui no bairro do Butantã, na zona oeste da capital, que fica o Morro do Querozene. O nome vem da época em que a Vila Pirajussara foi urbanizada e a região foi esquecida. Passava-se lá na Corifeu, via todo mundo com luz elétrica e passava ali luz de querosene. Mas foi graças à falta de energia elétrica que a população local conseguiu manter características que toda a região perdeu. O fato de não ter luz dentro de casa, não ter aparelhos elétricos e tudo mais, fez com que a comunidade se voltasse para a rua. Então as atividades de rua, as brincadeiras de rua, as festas, com manifestações culturais específicas. Além de manter as tradições, os moradores conseguiram preservar também o verde. Só que tudo isso está numa propriedade particular. Os moradores do Morro do Querozene, que fica aqui na zona oeste da capital de São Paulo, até agora não conseguiram entender por que os proprietários da chácara ergueram este muro que separa a população das fontes lá existentes. Com medo de perder o espaço, os moradores entraram com um pedido de tombamento do lugar há 10 anos. Pediam a preservação da fonte. Como ela não tem um valor propriamente arquitetônico, foi descartado a questão de preservar a fonte. A população voltou a insistir na importância da preservação. Em 2003, um laudo da Sabesp comprovou que a água da fonte era de fato limpa e pura. Tanta gente precisando de água, às vezes a gente tem que comprar a água se quer uma água limpa. Aqui dentro, tendo esse espaço aí que dá para aproveitar. Ao mesmo tempo em que os moradores se organizavam, a Prefeitura de São Paulo trabalhava num projeto para preservar tradições culturais da cidade. E o morro foi indicado como um local de fortes tradições. Todos os indicados ganharam uma proteção preliminar, até que os estudos sejam concluídos. E em 2009, os moradores entraram com um novo pedido de tombamento. Agora, com três motivos diferentes. A questão ambiental, por causa do verde e da água limpa que brota das minas, e hoje não é aproveitada para nada. O patrimônio imaterial, já que o local é um dos poucos que manteve tradições culturais. E o valor histórico? Segundo alguns pesquisadores, aqui era o Peabiru. Peabiru, em Tupi, significa caminho do gramado amassado. Por aqui podem ter passado os bandeirantes do século XVI, índios e até os incas, que viveram nas Américas, muito antes dos colonizadores portugueses e espanhóis. A Rua Santanésia, que ladeia toda a chácara, há indícios de que fosse o caminho do Peabiru. A Prefeitura vai estudar e confirmar todas as informações. E só depois decide se o Morro do Querozene vai ser patrimônio de todos. Torcida não falta. O que a comunidade quer aqui não é que vire um ponto para o Morro do Querozene, mas que seja um ponto de saúde, de natureza, para a cidade de São Paulo. Esse caminho escreve a história de São Paulo, se não a história do Brasil. Bem, a assistente técnica da Diretoria do Patrimônio Histórico de São Paulo disse que o muro construído toma uma parte da rua e, por isso, a remoção dele já foi pedida. Já os advogados da família, que é dona da chácara, informaram que o local é propriedade particular e, por isso, está cercado. Em São Roque, no interior de São Paulo, turistas acompanham desde a colheita da uva até a fabricação do vinho. A ideia dos produtores é manter viva a tradição que chegou na cidade no século XIX. A roupa lembra a Itália. O cenário, também. Mas estamos em São Roque. A cidade, a 60 quilômetros de São Paulo, atrai turistas por celebrar tradições vindas com os europeus. O bondinho parte da fazenda. Corta a zona rural. As parreiras carregadas esperam os visitantes. As tesouras nas mãos, em alguns minutos, gente da cidade grande torna-se lavrador. É difícil? É a coisa mais maravilhosa do mundo fazer isso. Eu acho que vou mudar meu trabalho. Os primeiros parreirais foram plantados em São Roque pelos portugueses que fundaram a cidade. Cresceram e ganharam força com a chegada dos italianos no final do século XIX. Na época, os funcionários que colhiam as uvas eram obrigados a cantar para dar a certeza aos patrões de que não estavam comendo. Não é bem o que acontece hoje. Acho que eu estou mais comendo, na verdade. Acho que eu mais comi, viu? Está muito docinha essa uva. As uvas vão para a máquina, que tira o talo e esmaga o fruto. De lá para a fermentação. Saem de São Roque todo ano 18 milhões de litros de vinho. A maioria de mesa. Mas segundo esse empresário do setor, aos poucos crescem também a pesquisa e a produção de vinhos finos. Investimento impulsionado pelo turismo. Você tem que qualificar o turismo para uma condição econômica boa e social desse turista, esse perfil. E aí sim ele vai exigir um vinho melhor também, um vinho de maior qualidade, outras variedades. E aí sim as empresas são movidas a se especializar, a se desenvolver nesse sentido. Depois da aula sobre vinicultura, hora de botar a mão na massa. Bem, no caso, os pés. Degustar o vinho, conhecer um pouco da cultura dos imigrantes, sabores de tradições estrangeiras que fincaram raízes no solo fértil do Brasil. E veja a seguir, pane nos computadores da Caixa Econômica Federal impede apostas na Mega Sena. E o Código de Defesa do Consumidor pode mudar. Proposta cria mecanismo para proteger o cidadão superendividado. Música